Vinha, vem. Vinha, vem. Vinha, vem. Vinha, uma puta. Vinha, tá sabendo o quê? Mas ela sabe ser coisa antiga. Ah, verdade. Que coisa lese. Vinha, cê tem telefone dela? Vinha. Vai tocar aquela votto. Vinha, ela quer... Ela quer que eu... A gente vai com ela... É... Hein? Por que? Você se encontra?